Oi pessoal, então nesse vídeo a gente vai falar, agora a gente já falou no dia inteiro de soma e subtração de inteiros, mas a gente vai falar sobre multiplicação e divisão de inteiros. Não é nenhuma novidade, aqui a gente vai fazer igual a gente fez com a soma e a subtração, na verdade a subtração a gente até usou a soma, aproveitando a característica do complemento de dois, aqui a gente vai usar o mesmo algoritmo que a gente faz no papel e no lápis. Com uma vantagem muito mais, é muito mais simples do que fazer o que a gente está acostumado no papel e no lápis. No papel e no lápis a gente teve que decorar a tabuada do 10, né? Então a gente teve que decorar aquele monte de tabuada lá, a criançada apanha pra caramba daquilo, e aliás, tem alguns adultos até que apanha daquilo, né? No caso da multiplicação, então, quando a gente faz, a gente decora a tabuada do 10, porque a gente usa a base decimal, então são os números que a gente precisa saber. Mas, no caso da base binária, a gente precisa decorar uma tabuada bem mais simples. A tabuada que tem a tabuada do 10 vai até o 9, né? O 10 é trivial, a tabuada da base 2 a gente tem que decorar até o 1. 0 e 1. Então a tabuada do 0 é muito difícil. É 0 vezes 0, dá 0. 0 vezes 1, dá 0. E a tabuada do 1 também é muito complicada. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Então, basicamente, é isso. É a tabuada que a gente precisa fazer a multiplicação. E a gente vem aqui e faz a multiplicação. Então imagina aqui que a gente está querendo multiplicar esses dois números aqui, né? Então a gente tem um número aqui de 4 bits, que a gente está multiplicando por um outro número de 4 bits. A princípio, como é que a gente vai fazer o controle do sinal quando estiver multiplicando? A gente vai tratar o sinal separadamente. Então a gente pega o valor absoluto, o número, basicamente. Se ele for positivo, não precisa fazer nada. Se ele for negativo, ele transforma em positivo. Faz a multiplicação e depois a gente olha o sinal e inverte o sinal conforme necessário. É assim que a gente vai fazer. Então a gente começa com o algoritmo bem simples ali que tem aqui os números que a gente vai multiplicar e a gente faz aqui o que a gente está acostumado. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1. E aí depois, aqui embaixo, 0 vezes 0, tudo vai dar 0. 0 vezes 0, tudo vai dar 0. E 1 vezes não sei o que, repita aqui. Então nota o seguinte, né? Ao contrário da multiplicação quando a gente está fazendo um base 10, a multiplicação em binário, a gente ou repete o multiplicador aqui, né? O multiplicando aqui, né? Dado se o bit do multiplicador for um antirreflecto, se o bit for 0, a gente só prende com 0. E depois a gente faz a soma. Notem também o seguinte, é a mesma coisa aqui, que eu estou fazendo esse número, 1, 0, 0, 0, 0. Eu poderia ter completado esse cara aqui com 0s aqui no final, né? Quantos 0s eu completei aqui? 3. Por quê? Eu fiz 1 passo, 2 passos, 3º passo. Então tenho 3 0s aqui. Então se eu pegar o multiplicando e sair deslocando ele para a esquerda uma vez a cada dígito do multiplicador que eu estou trabalhando e somar ele no final, tudo vai dar certo, né? Quando eu somo, quando o dígito for 1. Quando o dígito for 0, não precisa fazer nada porque eu preparei somando um monte de 0s. E está aqui o nosso produto. Então é esse algoritmo que o hardware usa, né? O hardware simples, depois vai vir um hardware um pouco mais elaborado para fazer isso, mas é esse algoritmo que o hardware pode usar para fazer a multiplicação de dois números inteiros. O sinal é tratado separadamente, né? Então a gente só precisa tratar do sinal quando o sinal, ele é diferente, né? Negativo com negativo vai dar positivo, então você vai se multiplicar por um problema nenhum. Positivo com positivo, não tem problema nenhum. Só quando um número é positivo e outro negativo que você tem que tratar o sinal. E basicamente o sinal é negativo, né? Então, ao invés de sinal, o resultado. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é, ao contrário da soma da subtração, Então, o tamanho em bits do resultado de uma multiplicação, ele é o dobro do tamanho dos números que participaram da multiplicação. Como assim? Olha só. Aqui a gente está trabalhando com dois números de 4 bits. No entanto, o resultado da multiplicação é um número aqui de 7 bits, né? Na verdade, pode até ser 8, né? Dependendo do número que você estiver trabalhando. Então, o comprimento do produto, ele é a soma do comprimento dos dois operandos da operação que eu estou fazendo. Isso causa um problema. Porque se a gente tem no MIPS os registradores de 32 bits, se eu estou multiplicando dois registradores de 32 bits, o resultado pode ter até 64 bits. A gente vai ver daqui a pouquinho como o MIPS resolve esse problema. Mas, olhando agora nesse tema aqui de como vai fazer a multiplicação, basicamente o que a gente faz é isso. A gente pega o multiplicador e a cada rodada que a gente está fazendo no nosso algoritmo, a gente desloca ele para a direita, porque a gente está olhando só para o último dígito. Se o último dígito for 1, a gente soma o resultado do multiplicando com o produto que já tinha sido calculado que era 0. Então, a gente soma ele com o multiplicando se for 1. Se for 0, a gente não soma nada. Então, soma, ok. Multiplicando, shift left, ou seja, multiplicando que é esse cara aqui, a gente desloca 1 para a esquerda, multiplicador, shift right. Então, desloca esse cara para a esquerda e esse cara para a direita. Olha o último dígito do multiplicador. É 1? Soma. Se for 0, não faço nada. De novo, desloca para a direita e esse, desloca esse para a esquerda e mais 1. E eu vou fazendo essa soma aí no final, eu tenho o meu produto. Vamos olhar isso de uma maneira um pouco mais estruturada, usando essa tabela aqui. Então, no início a gente vai começar. Então, a gente quer multiplicar 2 por 3. Então, aqui está o 3, né? E aqui está o 2. Aqui está o 3 e aqui está o 2 que a gente quer multiplicar. O produto no final, aqui embaixo, a gente espera que a gente vai chegar no 6 aqui, depois a gente vê se deu tudo certo. Então, vamos lá. Interação 0, valores iniciais. Multiplicador 3, multiplicando 2, o produto começa todo zerado. Então, eu olho para o último dígito do multiplicador. O último dígito do multiplicador é 1. Então, o que eu faço? Eu pego o produto, que é o meu resultado, e somo o produto, que já estava lá, mas multiplicando. Então, 0 que estava lá, com o multiplicando que está aqui, né? Somo esses dois aqui, esse, mais esse, que é o resultado desse cara aqui. Em seguida, faço um shift left do multiplicando. Então, multiplicando que era 0, 0, 1, 0, ficou 0, 1, 0, 0. Faço um shift right do multiplicador. Então, o que era 0, 0, 1, 1, virou 0, 0, 0, 1. E vou para a próxima rodada. Próxima rodada, eu repito. O último dígito aqui do multiplicador é 1? É 1. Então, eu somo o produto, que eu já tinha, com o multiplicando. Então, somo esse cara aqui, com esse cara aqui. O resultado é este daqui. Repito a operação. Shift left, não multiplicando. Então, multiplicando que estava 0, 1, 0, 0, vira 1, 0, 0, 0. Shift right no multiplicador, fica 0, 0, 0, né? Se 1 cair para fora, então fica tudo zerado. E vou para a próxima rodada. O último bit, agora, é 0. Então, não faço nada. Não preciso fazer nada. Não preciso fazer a soma. Faço shift left, faço shift right, né? Então, não faço nada e não faço a soma. Mas continuo fazendo. Shift left, não multiplicando. Esse 1, vem para cá. E shift right no multiplicador. Já estava tudo zerado. Faço um shift right, continuando tudo zerado, não mudou nada. E, finalmente, a última rodada. 0 aqui. Não preciso fazer nada. A última operação. Não faço nada na soma. Faço shift left, não multiplicando. Faço shift right, multiplicador. E acabou. Então, o número que eu acabei aqui no final é 0, 1, 1, 0. E, basicamente, é 2 mais 4, que é o 6 que eu estava procurando no final. Então, multipliquei 2 por 3. Algumas perguntas, né? Quantas vezes eu preciso fazer? Quantas interações eu preciso fazer? A gente precisa fazer, no mínimo, 4 interações aqui, porque a gente está trabalhando com 4 bits. Se a gente estivesse trabalhando com 32 bits, seriam 32 interações. Se estivesse trabalhando com 64 bits, 64 interações. Isso está mais estruturado aqui, né? Nessa figura. Então, começo. Testo se o multiplicador, o dígito 0 dele, o primeiro dígito, é 0 ou 1. Se for 0, não faço nada. Faço shift para a esquerda, multiplicando. Faço shift para a direita, multiplicador. Se ainda não repetir 32 vezes, repito o processo. E, por outro lado, o último bit for 1. Tomo o produto já calculado, multiplicando. Faço shift para um lado, shift para o outro. Vejo minhas repetições. Repito. Fico girando esse cara aqui, sem parar. Basicamente, aqui deu uma cortada nessa figura, mas essa figura é a mesma que a gente tinha aqui. A gente fica rodando nesse cara aqui, sem parar. A cada passo, multiplicador, shift right. Multiplicando shift left, faço a soma se o último dígito desse cara for 1 no produto. E eu alimento de volta aqui na minha alunidade lógica aritmética. No caso aqui, é só um somador de 64 bits. Dá para melhorar esse algoritmo de aplicação para ele não precisar demorar 32 passos aqui. No caso, tem 32 bits. Fazendo algumas coisas em paralelo. E para fazer algumas coisas em paralelo, a gente percebe que o primeiro dígito aqui do produto, a gente já consegue tirar multiplicando o dígito zero do multiplicador com o multiplicando. E o bit de mais alta ordem aqui, a gente consegue também já pegar da primeira rodada, multiplicando o dígito 31 do multiplicador com o multiplicando. E os bits intermediários, a gente vai fazendo aqui essa árvore de piulas, de somadores, no final das contas, para ir adiantando o processo. Quantos níveis tem essa árvore? Bom, é uma árvore binária, a gente tem 32 bits aqui. Então, basicamente, a gente vai ter aqui o número equivalente de log de 32 na base 2 níveis nessa árvore aqui. Então, basicamente, a gente reduz aqui o número de 5, que são 32. Agora, por que que esse circuito aqui é um pouco mais complicado do que o anterior? Então, aqui a gente tem um trade-off, a gente tem um compromisso. Eu estou usando muito mais transistores para fazer a implementação desse circuito do que eu teria usado para fazer a implementação desse circuito aqui. Então, esse circuito é um circuito bem mais simples. Mas, como a gente consegue fazer isso aqui mais rápido, a gente consegue diminuir bastante o tempo de execução desse processo. Bom, outra coisa que a gente consegue fazer, mesmo se a gente não faça essa ideia de árvore aqui, é o seguinte, a gente consegue usar o produto e o dividendo, o multiplicador e o produto, eles podem ficar no mesmo registrador de 64 bits. Então, a gente não precisa de um registrador de 32 para colocar o multiplicando, um registrador de 32 para colocar o multiplicador e um registrador de 64 para colocar o produto. A gente consegue colocar o multiplicador e o produto dentro do mesmo registrador, 64. Por que que isso acontece? Bom, isso acontece porque a gente está preenchendo os dígitos do produto, do dígito mais significativo para o dígito menos significativo, e a gente preenche um dígito por vez. Só que toda vez que a gente preenche um dígito do produto, a gente joga fora um dígito do multiplicador. Então, se você organizar direitinho, conforme o multiplicador vai diminuindo de tamanho, o produto vai aumentando de tamanho. Então, a gente pode usar um único registrador de 64 bits para guardar os dois, e com isso a gente consegue economizar hardware. Então, aqui a gente tem um exemplo de como a gente organiza melhor as coisas, para economizar transistores, economizar o hardware, a gente vai economizando o registrador. E aqui um outro exemplo onde a gente, não, vamos usar mais transistores para ganhar mais desempenho. Então, aqui é um trade-off, né? Depende do projeto que está sendo feito do processador, você pode escolher um lado, pode escolher o outro. Como que isso fica nas instruções do MIPS, né? Porque o MIPS, os registradores são de 32 bits, né? Então, a gente tem dois registradores especiais, que são o high e o low. Toda vez que a gente faz uma multiplicação, o high vai ser onde vão ser guardados os 32 bits de mais alta ordem do resultado, e o low vai ser, o registrador vai ser guardado os bits mais baixa ordem do resultado. Lembrando que o resultado tem até 64 bits, por isso que a gente usa dois registradores, o high e o low, que são específicos para isso. Mas o high e o low não são registradores de propósito geral, né? A gente não pode fazer, por exemplo, uma soma direta nesses registradores. Eles são usados para esses casos específicos, né? Então, a gente tem essas instruções aqui. Multi, né? Que multiplica RS por RT e coloca o resultado da operação no high e no low, né? O resultado da multiplicação no low. A gente tem o multiU, né? Que é a versão unsigned, né? Que faz a mesma coisa, multiplica RS por RT e coloca o resultado no high e no low. E a gente tem essa operação aqui, MF high e MF low, que é move from high e move from low. E recebe como parâmetro o registrador. Então, o MF high pega os 32 bits de mais alta ordem, né? Que estão guardados no registrador high, e copia para dentro do registrador RD aqui, que você pode escolher o que você quiser. E o move from low pega os bits de mais baixa ordem, menor ordem, e move eles no RD. A gente já tem uma operação que faz isso mais ou menos de uma vez só, que é a MUN, né? Sem o T, MUN. E você pega, eu quero multiplicar RS por RT e colocar o resultado em RD. Note que em RD vão ficar só os bits menos significativos. Se RS mais RT não couberem em 32 bits, aqui vão estar guardados só os 32 bits de mais baixa ordem, tá? MUN também preenche high e low, né? Então, você pode usar isso aqui, se você tem certeza que vai caber, né? Mas ele continua preenchendo high e low, você consegue depois continuar usando MF high e MF low, se você quiser. Tá bom? Então, com isso a gente acaba a multiplicação no MIPS. Vamos ver a divisão no MIPS. E aí, aqui tem uma coisa curiosa, né? A maneira que, pelo menos os falantes de língua inglesa eles organizam a divisão é um pouco diferente da nossa, né? Então, a gente coloca normalmente do lado esquerdo o dividendo, do lado direito o divisor e o quociente embaixo do divisor. Eles não usam desse jeito, né? O que eles fazem é, eles colocam o divisor do lado esquerdo, o dividendo dentro aqui da chave, né? A chave de ponta cabeça, em relação ao que a gente está acostumado, e o quociente em cima. Então, entender o que está acontecendo nessa divisão, com essas coisas todas trocadas aqui, pode dar uma certa confusão? Então, eu fiz aqui uma versão com tudo invertido. É a mesma coisa que a gente tem aqui da esquerda, eu fiz aqui à direita, é a mesma coisa, tá? Isso aqui é a mesma coisa. A única diferença é que está na posição que a gente está mais acostumado, aqui no Brasil, né? Em geral, os países, a gente fala em língua latina, fazem desse jeito, né? Então, aqui está a chave, né? A gente está acostumado. E a ordem aqui do dividendo e divisor estão naquilo que a gente está acostumado, e aqui está o quociente, tá? Outra coisa curiosa, tem isso, né? A posição das coisas quando eles estão tomando divisão é diferente do que a gente está acostumado, mas não só isso, né? Quando a gente está contando em base onária, né? Tipicamente, aqui no Brasil, a gente quer contar, a gente vai colocando, né? Um, dois, três, quatro, cinco, né? Falantes de língua inglesa, em geral, os anglo-saxões, eles contam assim, né? Um, dois, três, quatro, cinco, né? Mas não é só assim, né? Então, países, aqui tem uma influência mais forte chinesa, né? Eles também contam isso de uma maneira um pouquinho diferente da gente. Eles contam esse cara da seguinte maneira, né? Eles pegam e fazem um risco assim. Então, esse é um, dois, três, quatro, cinco, né? Então, é assim que o pessoal acaba fazendo esse carácter, né? Esse carácter tem cinco traços, né? Esse ideograma chinês tem cinco traços. Então, o pessoal conta assim. Então, dependendo do país, em base ou na área, você pode contar com quadradinhos, com marca de prisioneiro, como eu gosto de comentar, né? Porque sempre que é um de prisioneiro é assim que eles contam. Ou, em países que tem uma influência forte da China, eles contam usando os traços desse ideograma aqui. Bom, tem mais digressões. Então, vamos ver como é que é feita a divisão. De novo, é a divisão feita usando o algoritmo que a gente faz, ó, perlapso, né? Sem tirar o informe. A gente começa aqui pegando, primeiro, os dígitos que são suficientes para fazer essa divisão. Então, no caso aqui são esses quatro primeiros dígitos. 1, 0, 0, 1, dividido por 1, 0, 0, 0. Então, é 1, né? Então, 1 vezes 1, 0, 0, aqui, subtrai, sobra 0, 0, 0, 1, né? Baixamos 0. Não é o suficiente dividir 1, 0 por 1, 0, 0. Então, a gente baixa o 1 e coloca um 0 aqui no resultado. Ainda não é o suficiente. Baixa o 0. Coloca outro 0 aqui, porque a gente baixou sem dividir. Agora, se é suficiente, é 1, 0, 1, 0, dividido por 1, 0, 0, 0. É 1, então, subtrai e fica 0, 0, 1, 0. De resto, acabou os números lá em cima, não tem mais o que baixar. Fica 0, 0, 1, 0. Então, o resto 2. E o resultado aqui é 2, 4, 8, né? Então, o resultado aqui é 9, né? É 9, com o resto 2. É o mesmo algoritmo que a gente faz no papel lápis, só que com base 2 que a gente vai usar. Algumas coisas que, para simplificar o hardware, como que isso é feito? Ao invés de usar um comparador para saber se é menor ou se é maior, o que vai ser feito aqui, na verdade, é fazer uma subtração. Eu subtraio 1, 0, 0, 0 de 1, 0. O resultado vai ser negativo, porque 2 é menor do que 8, né? Então, vai dar menos 6. Se der menos 6, ah, tudo bem, era pequeno demais. Soma de volta. Por quê? Porque o hardware para soma e subtração é o mesmo. A gente não precisa de um hardware adicional aqui para fazer uma comparação, para ver se é menor e subtrair depois. Não, a gente usou o mesmo hardware que a gente está usando para soma e subtrair. A gente faz para fazer toda a comparação e a soma. Então, o algoritmo que a gente vai fazer é que o número de bits de divisor para o próprio dividendo, basicamente, se eu subtrair e o resultado der negativo, eu somo ele de volta. E se eu somo ele de volta, eu boto um 0 no quociente. Se não, eu coloco um 1 no quociente, porque eu consegui subtrair, ou seja, deu certo. Essa divisão de você tenta subtrair para ver se é menor, se der, se colocar 1, se não der, se colocar 0 e soma de volta, é chamado de divisão com restauração. Então, a comparação é feita através da restauração. Assim como a multiplicação, a divisão é feita com o sinal, o sinal é feito à parte. Então, a gente faz o valor absoluto, a conta com o valor absoluto, e depois a gente conserta o sinal com o final, caso necessário. Então, tem aqui duas curiosidades culturais. A primeira, o posicionamento do dividendo, do divisor e do quociente em países que falam inglês, é diferente da quem está acostumado. E também, em inglês eles chamam de talimarks, que é isso que eu estou falando. Eles contam com palitinhos assim, a gente conta com quadradinho, e os chineses lá contam com os ideogramas deles ali, desse jeito assim. Legal? Bom, vamos fazer um exemplo então. Eu quero dividir 7 por 2. 7 por 2 vai dar 3, resta 1. Estou trabalhando com 4 bits. Assim como na multiplicação, a gente vai estar trabalhando aqui com um resultado de tamanho 8. Então, valores iniciais. O quociente começa zerado, o divisor está aqui, só que ele começa do lado esquerdo aqui. Notem que ele começa do lado esquerdo. O divisor aqui é 2, mas ele começa nos 4 bits da esquerda. E o resto é inicializado com o dividendo e é o 7, mas os 7 bits à direita. Muito bem. Primeira rodada. O resto é o resto menos o divisor. O resto menos o divisor vai dar um número negativo. Olha só, o primeiro bit é 1. Então o número deu negativo. Como o número deu negativo, aí eu desfaço. Então eu pego, o resto deu menor do que zero, então somo de volta o divisor no resto, volta para onde estava, faço o shift left do quociente, então o quociente faz o shift left, era tudo zero, ficou continuando tudo zero, e o dígito zero do quociente eu escrevo zero. Por que zero? Bom, basicamente porque eu não consegui fazer a divisão nessa primeira posição. E aí eu faço um shift right no divisor. Então está aqui, shift right no divisor, jogo para cá. Próximo passo. Repito tudo de novo. Subtraio o divisor do resto. Continua negativo. Então faço tudo de novo. Sumo de volta o divisor para voltar onde que estava, faço o shift left no quociente, que era tudo zero, continuo com tudo zero, escrevo zero na última posição do quociente, e faço o shift div right. Então mando de novo para a direita o meu divisor. Repito a operação. Resto menos a divisão. Continua dando negativo. Bom, se continuar dando negativo, desfaço do que eu faço, faço o shift left, faço o shift right, repito a operação. Subtraio de novo o resto do divisor. Agora não deu negativo. Perfeito. Não deu negativo. É maior ou igual a zero. Então eu só faço, eu não somo de volta, não tenho a pasta de restauração. Eu só faço o shift left do quociente e coloco um no último dígito. Parece o último um aqui no último dígito. Legal. E faço o shift right, claro, no meu divisor. Vou de novo. Subtraio o divisor do meu resto. Não deu negativo de novo. Beleza. Então eu faço o shift left do meu quociente. Escrevo um no último dígito. Está aqui esse novo um aqui. E faço um shift right do meu divisor. Vou de novo parar aqui. Quantas vezes eu vou repetir esses passos? Basicamente eu vou fazer esses passos. O número de dígitos dos números que eu estou trabalhando, mais um. Então se aqui eu estou trabalhando com 4 bits, eu tenho que repetir esse espaço 5 vezes. Se eu estou trabalhando com 32 bits, vou repetir esse espaço 33 vezes. Assim como na multiplicação, está aqui um esquema que se organiza essa ideia. Comecei. Subtraio o divisor do remainder. Se o resto do remainder, se o resultado do remainder, for menor do que zero, restaura o valor original somando de volta. E aí faço um shift do quociente para a esquerda, colocando no último dígito o valor zero. Se não, se o resto for maior do que zero, maior do que zero, simplesmente eu faço um shift do quociente e escrevo 1 no bit menos significativo. Faço um shift do registrador do divisor para a direita de 1. Repito isso 33 vezes. Fico girando aqui 33 vezes. Para que acabou. Acabou. O hardware para fazer isso é muito parecido com o que a gente tinha antes. A gente tem aqui o quociente que fica fazendo shift left. É parecido com a multiplicação. O divisor fica fazendo shift right. Parecido de novo com a multiplicação. Temos uma ula aqui que vai fazer a soma do divisor com o remainder. Subtração e soma. Que aqui é a unidade de controle. E vai estar fazendo soma, não soma, faz o shift, não faz o shift. Então, de fato, o mesmo hardware que a gente vai usar para fazer a divisão, a gente pode usar o mesmo hardware da multiplicação. A única diferença aqui é que o nosso divisor agora precisa ter 64 bits, sendo que ele tinha 32. Mas, do mesmo jeito que a gente tinha uma simplificação, onde a gente conseguia usar o mesmo registrador para guardar na multiplicação, o quociente e o multiplicador, aqui a gente consegue guardar o resto, aqui, junto com o cara que vai fazer o papel do dividendo. Porque a gente vai preenchendo um dígito para cada dígito que a gente vai comendo o dividendo. Então, a gente consegue usar só o registrador para aqui. Bom, ao contrário da multiplicação, infelizmente, no caso da divisão, a gente não consegue fazer um hardware paralelo. Porque a subtração é condicionada ao sinal do resto. Então, a gente faz uma subtração, a gente tem que olhar o sinal do resto para ver se aquela subtração vai ser mantida ou não, se eu tenho que desfazer aquela subtração. E esse é um problema. Existem alguns algoritmos de divisão, que são produtos de circuitos, são mais rápidos, como, por exemplo, o SRT, conseguem gerar múltiplos bits por iteração, e depois ele conserta esses bits e tal, mas, ainda assim, ele precisa de múltiplos passos. Então, a divisão, de fato, é uma operação que leva mais tempo, até hoje, em processadores modernos, não só no MIPS, original, mas se eu pegar um processador Intel, a divisão, hoje em dia, ainda é uma operação que leva mais tempo do que uma soma. No MIPS, como é que isso fica? A gente continua tendo registradores high e low para colocar os resultados, o high guarda o resto, e o low guarda o quociente de 32 bits. Então, a gente tem aqui o div, rs para rt, divide rs para rt, e div u, que faz a divisão unsigned, então, divide rs para rt, o resultado fica ali no high e no low. O MIPS não verifica caso haja divisão por zero, se isso for importante para a sua aplicação, você tem que checar em software, e aí você também pode usar as instruções que a gente já tinha usado para a multiplicação, move from high e move from low, para acessar os resultados da divisão, que estão nesses registradores especiais high e low. É a única jeito que você acesse esses registradores, através dessas instruções, move from high e move from low, que pega o valor que está lá, e traz para o registrador de protótipo geral, um daqueles 32, a verdade é 31, porque o zero serve para nada, não serve para nada não, ele não serve para armazenar nada, ele sempre armazena zero, pronto, aqueles 31 que a gente consegue escrever. Legal? Bom, o propósito maior aqui dessa aula de multiplicação e divisão de inteiros não é tanto mostrar como o hardware é feito, isso vocês aprendem em circuitos digitais, sistemas digitais, aqui é simplesmente uma rápida revisão e superficial revisão de algoritmos, como esses algoritmos são feitos em hardware, na implementação do algoritmo que é feito em circuitos. O que eu quero que vocês tirem desse vídeo é que multiplicação, ao contrário da soma e da subtração, a gente até consegue acelerar, fazê-la em paralelo, mas ainda exige alguns passos. A divisão é pior ainda, a gente não consegue acelerar, paralisar ela tanto quanto a multiplicação. Então, a soma e a subtração, ainda bem que elas são mais comuns do que a multiplicação e a divisão, porque a gente não consegue fazer um hardware que seja tão rápido para a multiplicação e para a divisão quanto a gente consegue para a soma e a subtração. Então, se no seu código, por exemplo, se você tiver algum lugar lá que faz uma multiplicação por 3, uma multiplicação por 5, vai, é mais rápido você fazer a multiplicação por 5 fazendo várias somas, do que você fazer uma multiplicação propriamente dita. Ou se você quiser fazer uma divisão, por exemplo, dependendo da conta que você está fazendo, é mais fácil você fazer subtrações sucessivas do que você fazer uma única divisão. Esse tipo de otimização é feito pelo seu compilador. Seu compilador percebe esse tipo de coisa, e, por exemplo, se você está multiplicando por 2, por 4, por qualquer potência de 2, você vai fazer um shift left, ou um shift right, se você estiver trabalhando com inteiros, porque isso é mais rápido. Então, uma coisa que você poderia pensar em fazer, se, por exemplo, o seu hardware, existem hardwares que não têm divisão, o ARM reset não tinha divisão. Então, uma coisa que você poderia fazer é você fazer um misto disso, fazer shifts misturados com somas e subtrações para poder fazer uma multiplicação ou uma divisão. Tá bom? Então, nesse vídeo a gente para por aqui. No próximo a gente vai falar um pouquinho sobre pontos flutuantes. Até mais.